Mas o que faz realmente gerar essas grandes valorizações, nesse momento, é realmente esses rumores. É porque existem hoje, não só BlackRock, Fidelity, HSBC, cara, as maiores instituições do planeta querem comprar Bitcoin, querem investir no mercado. Só que a forma mais fácil talvez seja um próprio ETF, né? Menos taxas, você não tem que armazenar o Bitcoin, porque assim, a tecnologia por trás das criptomoedas é fantástica. Se você analisar, não existe nenhum ativo que seja tão seu quanto o Bitcoin. Ah, mas o ouro, ah, mas a terra, porra, a terra você pode ser confiscada. O MST invade sua fazenda, pô, fala que eu já tive fazenda lá perto, nós era um inferno, gente, MST invadindo terra. Você tem um apartamento aí, de repente vem um boulos da vida e fala que não, apartamento vazio, você não pode ficar com ele vazio, você tem que dar para quem não tem, entendeu? E aqui em São Paulo a galera é progressista, né? Tem que comprar muito essa ideia, então assim, só que com o Bitcoin não, cara. O Bitcoin, ele é seu. Você fala, como sim, Diego, o Bitcoin ele é seu, cara? O Bitcoin ele fica, o Bitcoin é só moeda. Ele tá rodando dentro de uma rede, que chama blockchain, e é uma rede descentralizada. Por que que os Estados Unidos, o Brasil, a China, não sei, a China falava, ah, vai banir o Bitcoin. Não, assim, é impossível. Não tem como você banir o Bitcoin, não tem como você parar a rede, porque é algo extremamente descentralizado. Você não consegue controlar isso, cara. Você não consegue controlar. Aliás, eles têm controle nenhum. Zero. Ah, mas eu posso taxar. Pô, pode taxar. Às vezes, se você também não quiser pagar, às vezes você não vai pagar. Sim. Eu pago os impostos, mas assim, quem às vezes não quiser, não vai pagar. Ah, mas hoje até na bolsa, os caras, se quiser pagar ou não, ele paga. E depois ele corrige, tem um processo. Beleza, mas paga. Ponto, entendeu? Mas aí, é isso. A rede é totalmente descentralizada. É diferente de uma empresa aqui, que de repente faz uma... O governo, a acionista, o maior acionista, sei lá, da Petrobras. O governo vai lá e fala assim, a partir de hoje, gasolina vai diminuir um real por litro. Pô, as ações vai lá, despenca, a empresa quebra, por exemplo. Bitcoin não, cara. Bitcoin tem algumas notícias que impactam o preço, ok. Tem algumas notícias que impactam negativamente, ok. Só que você não pode parar a rede. É impossível. Desde que você tenha seu Bitcoin armazenado em uma cold wallet, ninguém toma o seu Bitcoin. Você literalmente, você pode levar ele para o caixão. Você pega a sua cold wallet ali e leva ele para o caixão, que eu sei, se você tiver as 12, de 12 a 24 palavras-chave, só você. O governo pode tentar te confiscar, não, a partir de hoje nós vamos lá, vamos tomar o dinheiro do Vasco que está ali no Nubank, por exemplo. O governo vai lá e te tomando o seu dinheiro, trava. Ah, vamos pegar o Bitcoin do Vasco. Não pega, irmão. É impossível, a não ser que ele, porra, lavar o cerebral, te toma a sua chave privada, aí eles acessam. Outro ponto, desde que também não esteja em uma corretora de cripto, né? Sim, não. Se estiver dentro da corretora... Se estiver dentro de uma corretora, aí já é outro ponto, né? Aí é confiscável. Aí é confiscável. Entre o caso também de Israel, né? Agora foi lá, conseguiu confiscar as contas do Hamas e tal. Não vou entrar no mérito aqui, se está certo ou está errado, mas só conseguiu confiscar porque estava dentro de uma corretora da Binance, né? Sim, porque se os caras quisessem tirar, eles tiravam, colocavam na rádio Wallet lá e... E boa, acabou, ninguém pega.